E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast Papo de Engenheiro, trazendo cada vez aqui um engenheiro mais legal, um engenheiro de mercado, alguém mais interessante para conversar com vocês. O que eu chamo de engenheiro de verdade, engenheiro que está ali, que faz as mesmas coisas. E hoje eu estou aqui com a presença especial aqui, com o Danilo, nome muito difícil de falar sobre o nome dele, nem vou me arriscar, é tão difícil quanto Efraim, Gastaldelo. E ele vai falar um pouco daqui para a gente sobre ele mesmo, isso eu quero conversar, sobre você mesmo. Não quero falar sobre sua profissão apenas, quero falar sobre você, Danilo. Conta um pouco sobre você para a gente. Obrigado, Efraim, muito bom estar aqui. Falar um pouquinho de mim, eu nasci em São Paulo, criado em São Paulo. Sempre gostei muito de esporte, queria ser jogador de futebol como a maior parte dos jovens da minha época. E aí jogava futebol em Osasco, em Cotia, quase fui profissional de futebol de salão. E aí meus amigos me incentivaram a fazer curso técnico. Então eu nem esperava, nem sabia o que era exatamente isso. Só que eles me falaram que poderia ser empregado depois. E aí isso me chamou muita atenção, porque eu queria ter meu próprio dinheiro. Eu observava muito a dificuldade de meus pais em sustentar eu e meus dois irmãos. E aí eu me preocupei desde jovem a realmente buscar um trabalho. E aí eu fui fazer curso técnico de eletrônica, lá na FITO, em Osasco. E isso me chamou atenção para uma outra área que eu não conhecia, que era a parte de manutenção de equipamentos. E aí eu comecei a trabalhar numa multinacional lá. E aí desencadeou toda a minha formação, que eu sou formado em engenharia elétrica. Então partiu daí. E o futebol eu deixei de lado depois que eu me lesionei. Então eu tive ruptura do ligamento cruzado. E aí eu abandonei o futebol por tempo. Mas depois eu voltei no esporte. Hoje eu jogo beat tênis. Então você chegou a se dedicar mesmo no futebol, então? Sim, sim. Inclusive no clube que eu jogava, a gente conheceu um técnico que mandava jogadores para a Itália. E aí como eu tenho sobrenome, eu corri atrás da dupla cidadania. Mas no Brasil é um pouquinho complicado. Então acabou que não deu certo eu ir para jogar e fazer teste na Itália. Cheguei a fazer um teste no Roma, da Itália. Mas eles vieram até o Brasil buscar jovens talentos. E aí eu fiquei uma semana hospedado em Botucatu, onde foi toda a peneira, vamos dizer assim, né? Só que não deu certo. E aí eu realmente deixei tudo, o esporte, o lado do esporte, e me dediquei a partir de estudar realmente na minha formação. Que legal. E aí você fez engenharia elétrica, então, aqui em Bauru, na Unesp, né? Isso, eu fiz engenharia elétrica na Unesp. Foi de 2005 a 2009. Então, nessa época, a gente escolhia a ênfase que a gente ia fazer, né? E como eu tinha feito eletrônica, aí eu optei por fazer robótica no primeiro momento. Tinha robótica, automação e sistema de potência. Acabei optando por robótica, porque eu achei que era mais próximo do que eu tinha feito na eletrônica. E eu teria mais chance de ter uma parte prática de eletrônica, montagem de componentes. Só que não foi isso que aconteceu. Então, eu tive um pouco de prática na parte de microcontroladores, né? Estava em processo de evolução. Hoje a gente tem muito mais acesso a microcontroladores, as placas Arduino que todo mundo fala, né? Naquela época, não tinha a gente que fazer o nosso próprio circuito, que era bom também, a gente aprendia muito com isso. Só que eu comecei a entrar numa outra área de sistema de potência no grupo de pesquisa que eu entrei. Então, no terceiro ano, eu entrei dentro de um grupo de pesquisa, através de iniciação científica, e tive a oportunidade de trabalhar com P&D, né? Projeto em desenvolvimento com as concessionárias de energia. E aí, eu migrei para a área de sistema de potência. Então, saí da eletrônica básica e passei para o terceiro nível, né? A gente fala de baixo, médio e alto. Passei para o sistema de potência, onde eu trabalhava com concessionárias da Eletropaulo, CEMIG, Eletrobras. Então, eu comecei a desenvolver protótipos e software através das pesquisas de desenvolvimento. E dentro do grupo de pesquisa, comecei a orientar bastante, né? Então, alunos de iniciação, já tinha contado com o pessoal de mestrado, doutorado, e aí não teve jeito, e eu não tive como fugir da sequência acadêmica completa, né? Fui fazer mestrado em Unesp mesmo, e o meu orientador, ele também orientava na USP. Então, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco a Poli, também, na parte do doutorado. Que legal, em São Paulo. Isso, em São Paulo. Que bacana. Então, você mudou para Bauru para fazer a faculdade, né? Exatamente. Aí voltou para casa depois do doutorado. Não, eu vou... É, na verdade, foi assim. Eu vim para Bauru, meu irmão já estudava em Bauru, ele fazia engenharia mecânica, aí eu fiz engenharia elétrica, e aí eu conheci minha esposa nessa jornada de graduação, ela fazia USP, fonoaudiologia. A gente não se conheceu nas festas, geralmente o engenheiro e fonoaudiólogo se conheciam em festas, mas eu não era muito de festa. E, como eu disse no começo, eu sempre me preocupei em ajudar meus pais em relação à parte financeira. Então, durante a graduação integral, eu trabalhava noturno. Então, eu fui garçom, monitor de festa infantil, e aí foi que eu conheci minha esposa, ela também era monitor de festa infantil, ela também queria juntar o dinheirinho dela. Aí a gente se conheceu, e aí quando eu estava fazendo mestrado, a gente se casou. Aí a gente foi morar em Sorocaba. Então, lá em Sorocaba eu dei aula em algumas faculdades, e depois eu voltei para Bauru, porque mais próximo do meu doutorado, eu fiquei mais aqui em Bauru. E aí eu fiquei em Bauru e ela em Sorocaba por um tempo. E depois ela veio para Marília para abrir a clínica dela de fonoaudiologia, e eu continuei em Bauru, e viajava a São Paulo para terminar as disciplinas, só para as disciplinas, o resto eu estava com orientação do meu professor de Bauru mesmo. E aí deu certo de eu ficar em Bauru e ela em Marília, que é mais perto, se fosse São Paulo, Marília, ou São Paulo e Sorocaba. A gente ficou um tempo longe dessa distância, Bauru e Sorocaba são quatro horas, três horas e meia. Mas agora a gente ficou seis anos, uma hora de viagem, e agora eu vim de vez para a Marília. Que legal. Quem está vendo a camiseta ali do Unimar, eu devia ter falado no começo talvez, mas nem pensei nisso, mas o Danilo trabalha aqui no Unimar também. Inclusive ele é o meu irmão aqui dentro, ele é o coordenador dos cursos de engenharia do presencial. E começou agora, foi esse ano que você começou? Sim, eu entrei em julho desse ano. Em julho desse ano. Aí você veio para trabalhar com isso? Exatamente. Na verdade, eu sempre almejei o encargo dessa responsabilidade, porque durante toda a minha formação e durante o mestrado, doutorado e também docente, na área da docência, eu percebi que eu poderia fazer algo diferente na coordenação, né? Propor algo diferente na engenharia em relação à educação. Tudo que eu vivi, então eu trabalhei na FATEC, na UNESP, na UNIP e na FAIP, e todas elas estavam meio distantes das empresas. E eu entendo que a engenharia tem que estar muito próximo das empresas, né? Então, eu queria ter esse desafio como coordenador para realmente colocar em prática tudo que eu penso na engenharia, na parte educacional. Que legal, que bacana. Eu também tenho um pouco dessa visão, assim, é legal a gente poder retornar para a sociedade aquilo que a gente colheu, né? Então, a gente aqui, na coordenação, olhando para o curso, assim, conseguindo trazer melhorias para o curso, é satisfatório, né? Exatamente. É legal, é legal. E você trabalha ainda com pesquisa também ou deu uma parada? Eu dei uma parada. Porque, como a coordenação exige bastante, mas são três cursos, né? Engenharia elétrica, engenharia civil, engenharia de produção mecânica. Então, até, inclusive, eu pedi para não ministrar a aula nesse primeiro momento, porque eu precisava realmente entender quais são os desafios que eu ia enfrentar para me dedicar totalmente nisso. Então, correr atrás das empresas, buscar conhecer as escolas, que são nossos futuros alunos. Então, eu queria proporcionar da melhor forma possível, através da minha dedicação exclusiva, essa gestão, né? Que é uma gestão de várias pessoas que estão envolvidas, tanto alunos, professores, a direção, parte financeira, administrativa. Então, eu realmente precisava da dedicação exclusiva nesse primeiro momento, né? Ah, com razão, né? É difícil, chegando num território novo, querendo conhecer tudo, ainda pegando mais aulas ainda, acaba desviando do foco, né? Eu perguntei da pesquisa, porque eu tenho certeza que tem aluno meu aí que já está olhando. Falei, ah, esse aí vai ser meu orientador. Eu tenho um grupinho de pesquisa. É, eu não consegui fugir disso, né? Eu não consegui fugir disso porque é a minha essência, né? Então, como eu te falei, eu trabalhei 17 anos com pesquisa e desenvolvimento. Então, toda a minha bagagem de conhecimento é através da pesquisa. Então, eu não consegui. Eu tive que... Eu já estou com três alunos de iniciação científica. Ai, que legal! E além das orientações de TCC também, da minha área de elétrica, mas eu sempre, em todas as escolas que eu dei aula, eu sempre busquei pesquisa. Então, eu fiquei sete anos na Unisagrado, lá de Bauru. É uma faculdade particular também. E lá eu assisti bem muita engenharia e a parte de pesquisa que estava meio parada, vamos dizer assim. Que legal! Então, lá, todos os anos eu tive dois, três, até cinco alunos de iniciação científica. E orientação de TCC não se fala, vinte, trinta. Então, eu gostava muito e gosto muito, né? Então, eu entendo que através da pesquisa o aluno vivencia muita coisa que não é possível somente durante as aulas. E isso proporciona um ganho de habilidades e capacidades que o mercado está exigindo cada vez mais, né? Que é realmente saber escrever um texto adequado, saber apresentar também. A gente trabalha a parte de apresentação, além de conhecimento, né? Que vai, quando você está dentro de uma pesquisa, de uma ciência, você vai além do que é visto na sociedade. Porque na ciência a gente busca o desconhecido. Sim. Então, a gente convive com o desconhecido, encontra outros grupos que estão querendo novas descobertas para realmente facilitar a solução dos problemas da sociedade. Então, quando você faz pesquisa, você tem contato com tudo isso. E muitas vezes, quando você só fica na graduação, no curso, isso você não vai ter, né? Então, eu acho que a pesquisa, eu incentivo muito a pesquisa. E não só pesquisa, grupos de estudo. Então, a gente está abrindo agora também na engenharia a empresa júnior da engenharia. Que legal. Estamos incentivando, recomeçando e introduzindo o Baja dentro da engenharia. Então, a construção de carros para a produção mecânica. Que legal. Vai ter o futebol de robô para a elétrica. Na civil, eu estou tentando estruturar algo relacionado com a sustentabilidade. Então, lá em Bauru, eu tenho um grupo muito forte de bambu, né? Da engenharia civil. E eu quero trazer algumas ideias relacionadas a isso também. Captação de água. Então, a tendência é a engenharia aparecer bastante. E eu convido também os seus alunos para conhecer os nossos projetos, participar com a gente também. Tudo em parceria, como você falou, né? Que legal. A gente está, como irmãos, a gente tem que muito... Na verdade, a gente tem que oportunizar para os nossos alunos toda essa vivência de engenharia. É, cada vez mais coisa, né? E trazendo, né? Exatamente. Eu vou te chamar também depois para um bate-papo sobre pesquisa. Você expõe sua pesquisa, os alunos poderem se vincular, assim. De vez em quando eu faço uns... Não fiz mais desses tempos, mas quero fazer uns desses novos. Ah, eu posso falar de uma pesquisa que, na verdade, eu tive... Eu ganhei um presente, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem o processo de bolsas, o PIBIC lá no presencial. Acho que aqui também tem, não sei. Nunca olhei muito para isso ainda. Então, lá a gente tem um processo da instituição, que é o PIBIC, junto com o CNPQ, né? O que eu usei foi Bolsa Santander. Ah, tem Santander também. Então, a gente tem o PIBIC, que é um processo que é anual, em março ocorre ele. E aí, a gente conseguiu esse ano o PIBIC, que está relacionado com tecnologia. Que legal. Então, o Caio da computação tinha conseguido cinco bolsas, e aí eu entrei quando ele já tinha conseguido. E aí, o Nipex entendeu que seria bom a engenharia participar também dessas bolsas tecnológicas, porque tem tudo a ver. E aí, acabei ganhando uma bolsa, e aí eu escrevi um projeto sobre energia fotovoltaica, rastreamento da energia fotovoltaica. Então, entender como que a gente ganha eficiência no posicionamento da placa. A gente sabe que tem que ser direcionado para o norte, que é a maior eficiência, mas em países que não tem tanto sol, eles também trabalham com a angulação da placa. Então, a ideia é mostrar isso para os nossos alunos, que a gente consegue fazer esse posicionamento das placas para aumentar ainda mais a eficiência do processo. E aquilo de placa que fica tipo um girassol, assim, acompanhando o sol? Tem também, tem também. Só que, assim, no Brasil, a gente não tem tanto ganho de eficiência, porque o Brasil tem muita irradiação solar. Então, o processo de você ter um sistema capaz, que as placas são pesadas, né? Um sistema capaz de movimentar a placa durante todo o momento, e se inviabiliza... Ele gasta um pouco de energia, né? Gasta. Porque é uma alimentação mecânica, né? Tem toda uma estrutura que tem que mexer. Então, você alimentar o motor para fazer isso, acaba não compensando tanto. Mas lá fora eles usam muito, porque, como eu disse, é... Não sei se... Trazer conhecimento também para o pessoal aqui, né? Com certeza. Então, na Alemanha, o melhor sol dele não representa nem 20% do nosso pior sol. Nossa! E eles, todas as casas, ou 90% das casas, tem energia fotovoltaica. Nossa! E isso tem muito a ver com as lideranças governamentais, né? E a necessidade que eles tinham de mexer realmente na matriz energética. Uma vez que eles estavam produzindo muito por termoelétricas, né? Devido a toda a evolução na Europa, eles investiram muito na termoelétrica. É muito mais rápido de se construir uma termoelétrica e fazer realmente a coisa acontecer. Só que devido às negociações ambientais, eles precisavam mudar tudo isso. E a Alemanha optou por realmente investir muito no sistema fotovoltaico. Então, quase todas as casas têm o sistema fotovoltaico. E isso realmente ajudou muito no processo da matriz energética dele, controle da emissão de gás carbônico. E o Brasil tem muito mais sol e não utiliza. Muito porque a gente tem muita ideia elétrica, né? Mas é mais conscientização e a gente também não domina toda a tecnologia. A gente importa muita coisa, né? Então, é um processo realmente que os alunos precisam entender. Que a gente precisa realmente movimentar cada vez mais as engenharias nesse sentido, né? Da gente criar centros tecnológicos para a gente começar a desenvolver nosso próprio produto, né? E não ficar importando. A energia renovável está em alta, né? Sim. É o carro-chefe hoje. Muito, muito. Tanto eólico quanto solar e aí entra um outro tema muito importante que é o armazenamento, né? Porque tanto a energia solar quanto eólico depende dos aspectos climáticos e a gente está passando por uma fase de mudanças climáticas. Bastante. Então, isso é uma energia que a gente chama de intermitentes. Então, a gente não consegue controlar o vento e a gente não consegue controlar o sol. Então, basicamente, a gente tem que ter alguma forma de armazenamento de energia. O vento ainda a gente tem de manhã, tarde e noite. E madrugada. O sol não. É durante o dia. E o maior consumo de energia nosso é noturno. Porque as pessoas estão em casa à noite e geralmente estão fora de dia. Isso pensando em classe residencial. Lógico que as indústrias funcionam 24 horas e algumas no período comercial. Mas a gente precisa atender a demanda noturna também e o sol não permite isso. Então, todas as tecnologias de investimento de armazenamento de energia também estão em alta para suprir essa necessidade. Então, acho que a gente precisa realmente conhecer esses tópicos e realmente começar a ter pessoas que pensam, estudam sobre isso, que é importante. Eu vi uma matéria, mas acho que foi fazer de jornal, assim, de que o maior problema hoje não é nem a geração de energia. É o armazenamento, né? É muito difícil armazenar. Então, a hidrelétrica, que é uma energia renovável, a gente armazena água através das barragens. Agora, solar e eólica não tem isso. Não tem onde colocar. Até tem a brincadeira da Dima, né? Que estocar vento e tudo mais. Mas a gente precisa armazenar energia de alguma forma. Então, tem estudos, por exemplo, que pegam energia solar para bombear água de baixo de um rio para cima de um rio para realmente reaproveitar na estocagem. Existem diferentes estudos de baterias, avanços tecnológicos de baterias. Tem um estudo do hidrogênio verde, né? Que é uma outra forma de armazenar energia. Então, o mundo está... Nunca ouviu falar dessa. É, na verdade, a gente transforma tudo em hidrogênio. Então, basicamente, a gente consegue transportar e armazenar a energia em forma de hidrogênio. E aí, a gente usa o hidrogênio para converter a energia depois. Que legal. E o hidrogênio é limpo, né? Quando você queima ele, ele é limpo. Quando você quebra as moléculas, ele é limpo. Então, realmente é um estudo... Ainda está em desenvolvimento caríssimo, mas tem bastante gente estudando. Ah, eu vou trazer esse cara para gravar coisa para energias renováveis também, né? Na engenharia. Ah, é uma área que eu gosto, mas não é o meu forte, vamos dizer assim. Mas eu gosto bastante. É bacana essa área de energias renováveis. Tem também muita coisa sobre energia de maré, assim que eu ouço falar. Sim, sim. E o Brasil poderia usar, né, cara? Tem tanta água aqui. Teve um projeto no... Deixa eu lembrar o nome e onde exatamente foi. Mas tem um processo de estudo no Brasil, no Copém. Acho que é no litoral do Nordeste. Esqueci o estado. Mas, basicamente, era uma bomba através das ondas marítimas, né? E aí tinha um braço robótico que fazia esse movimento e pressurizava uma câmera. É, parece simples, né? A gente pensando. É, parece simples. Esses tem vários modelos de maré motriz, né? Que a gente chama. Tem esse de braço mecânico que comprime um ar dentro de uma câmera. E aí você gera uma turbina, gira uma turbina. E aí tem no próprio alto mar também, né? Algumas boias que ficam circulando com as ondas, com o movimento do marítimo. E aí vai gerando uma turbina. Toda vez tem que gerar uma turbina. Tem que ter uma turbina. É sempre a mesma ideia. Só o solar que é um pouquinho diferente. Que aí são as radiações solares que batem e criam uma energia... Fotoelétrico, né? Um fotoelétrico, exatamente. Então é bem interessante essa área de energias renováveis. E a gente tem que estudar. Estudar cada vez mais. Realmente. Essa área de energias renováveis é uma coisa que está crescendo. Aqui na Unimar a gente tem a usina ali, né? Que é enorme. Eu já levei os alunos lá. Fiz uma visita técnica gravada com eles, sabe? E ficou muito legal. O pessoal gosta bastante desse tema. É um tema que é legal para trazer para eles, né? E o tema sustentabilidade e energias renováveis traz um outro tópico que é muito importante também, que são os veículos elétricos, né? Verdade. Então, se você... Na verdade, assim, é uma coisa que eu chamo a atenção dos alunos, né? Porque ao primeiro momento é só trocar a combustão por veículo elétrico que a gente está ajudando o meio ambiente. Mas não é tão simples assim, né? Então, estudos apontam que se você trocasse hoje 50% da frota de combustão por eléctrico, não ia ter condição de a gente gerar energia suficiente para abastecer esses carros. Então, toda troca tem que ser planejada. O Brasil hoje não tem uma infraestrutura adequada para receber bastante veículo elétrico. Então, são poucos pontos de abastecimento. Então, tem todo um planejamento, todo um cuidado que tem que ter o descarte das baterias. A maior parte do veículo elétrico já é reaproveitado, mas ainda tem o descarte que tem que ser muito bem cuidado. Então, é um processo que tem que ser muito discutido. Então, não é tão simples quanto parece. Tem muito pano para estudar aí, né? Sim, tem muita coisa para fazer. Muita coisa, muita coisa. Essa questão de produção de carro elétrico, me parece também que o gasto de energia para produzir a bateria é tão alto que às vezes invabiliza o carro elétrico. É, um dos itens mais caros que a gente tem é a bateria. Mas, como eu disse, está sendo estudado muito bateria, que é o armazenamento. Está evoluindo ainda, né? Então, tem muita coisa acontecendo. Eu diria que a gente tem muitas imagens de acidentes de carros, que espanta um pouquinho. E aí, autonomia, muitas vezes. E o custo ainda é alto aqui, né? Então, mas cada dia mais está entrando na mente das pessoas que é possível que a tecnologia está vindo junto com os carros. Não sei se você conhece os carros da B&D, né? Sim. Então, acho que é o que mais vende aqui no Brasil é do B&D. E elas têm muita tecnologia, muita tecnologia. Então, é um atrativo também o conforto, a tecnologia. E aí, a pegada sustentável, né? Acho que o Brasil não pensa muito nisso. A maior parte das pessoas não pensam nisso, né? Pensam mais no dinheiro do que realmente na preocupação social e ambiental. Mas, a gente tem que ir cada vez mais trazendo esse tópico para a discussão, para as pessoas que realmente querem ser crítico, não somente de custo, mas também de preocupação com a sociedade futura. Sim, sim. Eu vou perguntar uma coisa e estar pensando aqui sobre essa questão de carros, né? O pessoal fala, às vezes, que o carro elétrico não vai engatar, que não vai pegar o gosto do povo, que é só uma ondinha. Mas é a mesma coisa que a gente pode pensar de carro é comum também. Quando não tinha estrutura, não tinha estrada, ninguém queria usar carro, né? Eu já vi, já li coisas sobre isso, assim, da época, de que as pessoas diziam, ah, com o cavalo você vai para qualquer lugar, o cavalo anda por horas e o carro não, você anda só um pouquinho e acaba a gasolina, você não tem onde abastecer, você não tem estrada. Então, demorou muito para criar uma infraestrutura. E tem países que já estão muito mais avançados com isso, tipo a Alemanha, Estados Unidos, sei lá. Olha, no Brasil, a infraestrutura para carro elétrico é péssima, né? Acho que na nossa cidade aqui, acho que tem uns dois pontos de carga, o shopping e acho que, não lembro se tem outro agora. É, não sei também. Verdade, agora a pessoa só tem um, eu acho, cara. Então, na verdade, é um processo de transformação, né? Tudo que muda muito assusta no começo, eu entendo. Então, eu lembro quando começou o computador. Pouca gente tinha, aí começou, daí ninguém imaginava que ia chegar nesse ponto que a gente está hoje, o computador na palma da mão. Então, são processos que no começo dá medo e depois a gente não consegue deixar de utilizar. Então, veículos elétricos, acho que vai pelo mesmo caminho, só que vai ter uma competição de mercado, né? Então, tem o mercado do combustível, que não vai deixar de entrar tão à vontade assim, porque tem um monopólio lá de controle, né? Então, é uma discussão política, discussão de mercado, mas quanto mais as pessoas tiverem consciência em poder discutir, sobre esse assunto, não só pensando no dinheiro, mas em todos os aspectos necessários da discussão, acho que vale a pena. E é isso que a gente tem que incentivar nossos alunos, né? A conhecer todos os lados, não simplesmente apontar uma coisa, ah, o combustão é melhor, o veículo elétrico é melhor. Na verdade, é ele saber discutir, entender quais são as vantagens e as vantagens, e aí sim ele tomar uma decisão com os critérios que ele achar mais relevantes. É legal que essa questão de tecnologia, as evoluções são imparáveis, né? Também. Se for para acontecer, não adianta, vai acontecer. Se ver que é viável, né? Se ver que é útil, que compensa, vai acontecer. Ainda mais se a gente conseguir desenvolver cedo, vamos dizer assim, essa coisa do armazenamento de energia, né? Sim. Eu já vi até umas comparações, entram no outro assunto até aqui, sobre interesse artificial, armazenamento de energia e criptomoeda, que são as três evoluções grandes agora, assim. E faltaria agora o armazenamento de energia, que seria um salto tecnológico tão grande, né? Porque imagina, por exemplo, celular mesmo. Eu me lembro que o meu primeiro celular não tinha tanta coisa, tanto recurso. Então durava uma semana ligado o celular, só usava para conversar, né? Hoje, com tanta coisa que a gente usa, a bateria cada vez dura menos. Dá a impressão até que daqui a alguns anos você vai durar só uma horinha de bateria, você vai andar carregando o celular na mão, né? Então essa questão de evolução de bateria aí é interessante. A gente tem pesquisa nisso aqui no Brasil? Você conhece? No Brasil tem. O Sul está muito adiantado em relação a isso, principalmente por causa da geração fotovoltaica e armazenamento. Eles investiram bastante nisso. E aí até empresas chinesas vieram alimentar, né? Então, nessa área de sistema de potência, países desenvolvidos têm que investir em países em desenvolvimento para descarbonização, né? Que a gente fala. Então, eles acabam investindo bastante nesse processo. E eu sei que no Sul tem muita pesquisa relacionada a isso. Então, eles fizeram uma grande fazenda solar lá. E aí estão estudando armazenamento bastante, várias tecnologias, evolução de tecnologias, né? E o Senai está dentro desses processos também, né? Que eu sei. A gente lá na Unesp tentou entrar num processo desses, no Senai, junto com a empresa chinesa. Só que como o Sul estava muito mais na frente, eles ganharam o processo, vamos dizer, o edital. Mas tem muita gente estudando. Tem muita gente. Tem uma legal para o TCC. Tem uma dica aí para a galera fazer TCC. Esse tema é muito bom. Eu sempre puxo uma orelhinha, assim, nos podcasts. Os TCCs que vêm para mim, cara, nossa, às vezes é só a intenção artificial que o cara usa. E vê que aquele negócio tudo... Primeiro que dá para perceber pela linguagem, né? Sim. Outro que fica muito raso, assim. Fica uma análise boba sobre o assunto. E, gente, é tão fácil. É só pegar um artigo ou outro, ler e pronto. Você consegue escrever um texto. Então, olha, está aí um tema super interessante. Armazenamento de energia, de energias renováveis, voltado para isso, até, né? Esse tema é muito bom. Eu gosto muito. Eu gosto muito do TCC. Concordo com você que tem muito texto com inteligência artificial. Mas a gente não pode deixar de utilizar as ferramentas, né? Então, é um tema muito discutível ainda, né? Discutido. E aí a gente precisa discutir cada vez mais. Mas eu lembro quando eu estudava. Eu estudava através da BARS. Então, enciclopédia. Então, não tinha internet. Então, eu fazia a leitura, escrita e tinha bastante... Eu usava muito livro, né? Daí teve a evolução. A internet veio. Ficou mais acessível. E agora veio a inteligência artificial. A gente pode brigar contra, mas como você falou, não vai conseguir. Porque vai ser inserido. Já está inserido. Então, a gente tem que incentivar o aluno até utilizar. Mas a gente tem que saber como avaliar ele também. Então, a mudança de como avaliar... A gente precisa se capacitar para realmente inserir a inteligência artificial. Esse é o meu ponto de vista, né? Lembra do que é sempre o ponto de vista. Mas... Porque eles vão utilizar. Não tem como. Se você mandar ele fazer uma pesquisa, eles vão utilizar. Então, você vai ter que fazer dois estágios de avaliação de trabalho, né? Não só a escrita. Então, antigamente a gente pedia uma escrita e você pegava através da escrita se o aluno fez ou não. E muitas vezes ficava nisso. E era suficiente. Hoje a escrita... Hoje é mais a fala que você consegue identificar se o aluno fez ou não. Então, vai ter que ter esse trabalho escrito. Vai ter que ter um questionário, uma apresentação, um debate em sala de aula para trocar experiências. Então, acho que cada vez mais a gente tem que incentivar o aluno a apresentar. A discutir. Ver se ele realmente criou um senso crítico ou simplesmente ele pegou um Ctrl-C, Ctrl-V e colocou lá. Então, o processo de avaliação vai ser muito diferente. Tem que mudar, na verdade. Tem que mudar. Não pode ser mais, ah, entregou o trabalho, está pronto. Porque não dá certo. E, cara, é perceptível esse gosto que você tem pela educação, né? Sim, eu gosto muito. Você descobriu na época da sua pesquisa esse gosto? Quando eu entrei na faculdade, eu não queria. Eu não falei, ah, eu não sou aquele cara. Ah, sempre tive o sonho de ser professor. Não era. Então, durante a pesquisa, durante a minha evolução, eu realmente percebi que eu tinha um motivo para eu chegar onde eu estou hoje, né? E é por isso que eu quero proporcionar cada vez mais para os meus alunos, para os nossos alunos, uma mudança. Uma mudança realmente de comportamento, uma mudança de paradigma também. Então, a gente já está passando por essa mudança, né? De escola, de metodologia, né? A gente fala muito hoje de metodologias ativas. E na engenharia eu sempre sofri muito para entender o que seria uma metodologia ativa. E como usar, né? Como usar, porque a gente precisa de uma base teórica muito forte. Com você eu consigo dividir a minha dor, porque às vezes o pedagogo chega e diz, olha, use a metodologia ativa. É difícil. Vai usar no quinto ano da engenharia a metodologia ativa. É muito difícil. Então, o que eu vou tentar implantar, se você quiser mais dicas, né? Bora. É a proximidade com as empresas. Então, cada vez mais eu quero que a empresa participe desse processo. Então, através de palestras, através de cases. Então, a gente vai conseguir fazer com que o aluno seja inserido direto no problema que a empresa está vivendo. Tipo um estágio evoluído, assim, dentro da educação já. Exatamente. Estágio 2.0 já. É, vamos pensar assim. Então, o aluno já vai ter vivência dos cases que a empresa está vivendo. Já vai poder discutir como que seria o dia a dia de um engenheiro real, né? Então, lógico, um engenheiro real tem muitas responsabilidades. No que a gente tem que isentrar nossos alunos dessas responsabilidades, mas ele já tem que sentir na pele o que ele vai viver daqui a cinco anos, né? Então, desde o primeiro ano, a gente já consegue trazer cases um pouco mais simples, vai evoluindo. E ele vai entendendo que não é só a parte específica que ele tem que entender, né? A parte do seu próprio curso. Mas hoje o engenheiro se envolve com múltiplos problemas, múltiplas áreas, né? Então, o engenheiro hoje, ele trabalha com a parte financeira, tem que saber apresentar tanto por uma escala menor dentro de uma fábrica, até pronunciou, então ele tem que entender todas essas formas diferentes de se comportar e vai lidar com compras, vai lidar com... Então, o engenheiro está trabalhando com múltiplas áreas e a gente precisa dar oportunidade para os nossos alunos viver tudo isso. Então, cara, mas como você vai fazer isso em cinco anos e noturno? Então, é um desafio grande. Eu entendo que é um desafio grande, mas eu não posso falar que também não vai dar certo. Eu tenho que começar. E aí eu vou percebendo ao longo dessa trajetória, realmente, como que eu vou estruturar um curso novo de engenharia. Exatamente isso. Tentar pensar no curso 2.0 e, na verdade, tecnologia evolui. A gente está conversando aqui e já está evoluindo. Então, essa flexibilidade do meu curso eu vou ter que discutir lá na frente, né? Então, hoje o MEC enrejeça muita coisa. E até para você fazer uma mudança de grade, a gente perde muito tempo. É difícil. E a gente faz uma mudança para o próximo ano, sendo que esse ano já praticamente eu vou perder cinco anos de um curso de cinco anos. Então, eu vou ter que discutir isso também no aspecto político lá na frente. E que bom que dentro da engenharia aqui da Unimar, a gente tem os pares muito fortes, né? Então, a gente tem gente dentro do CREA, a gente participa dessas comissões de discussão. Então, é muito importante a gente começar a ver a engenharia com outros olhos. A engenharia do passado não é igual à engenharia de hoje. E a gente precisa realmente inserir isso dentro do curso. Senão, a gente vai não estar qualificando da maneira adequada os alunos. Formar engenheiros práticos, né? Não adianta ficar só na teoria, né? Uma coisa que eu trago muito para as minhas matrizes aqui do EAD é esse contato com órgãos públicos, órgãos de classe. Então, ele vai até o CREA, ele vê como funciona, sabe? Na prática, porque eu mesmo, quando me formei em engenharia, nem sabia onde ficava o CREA aqui, Marília. Não sabia nem o que era isso, nem que cor que era, sabe? Não fazia ideia do que era uma RT, não fazia ideia do que tinha que aprovar na prefeitura. Na engenharia civil, por exemplo, tem bastante coisa de prefeitura para aprovação, né? E praticamente não tem disciplina nenhuma nessas coisas. Então, é muito legal poder trazer essas coisas da vida prática da engenharia, de fato, né? Sim. É, na verdade, e o aluno espera por isso, né? Então, como você disse, eu sou novo aqui na Unimar e eu estou aprendendo pouco a pouco, né? Vamos dizer assim. Então, eu entendo que cada lugar tem suas diferenças em relação aos alunos, né? Então, aqui eu já tive alguns casos de aluno que precisavam, estão querendo algo mais, estão querendo algo mais, já estão instigados por algo mais. E essa mudança, eu acho que veio a calhar nesse momento. Porque eu estou com uma proposta diferente e os alunos estão engajados em relação a isso. Então, eles que propuseram, eu já estava com a ideia de abrir uma empresa júnior, mas eu não tinha nem falado sobre isso e os alunos já começaram a engajar o grupo. Hoje eu já tenho um grupo com 10 alunos que a gente vai começar a trabalhar de dentro para fora e de fora para dentro. Então, atender tantas demandas aqui internamente da Unimar, que a gente tem bastante, né? Então, eu já me aproximei com o pessoal de educação física, vamos fazer um projeto, por exemplo, do aquecimento da piscina. Ah, que legal! Já a professora de publicidade está querendo montar um protótipo para ajudar ela nos eventos. Vamos colocar a empresa júnior para trabalhar com eles. Que legal! Então, todo esse movimento interno já está começando a acontecer e aí os parceiros que eu estou buscando fora também estão empolgados com isso, né? Então, vai acontecer também. Que bacana, muito legal, muito legal. E vão precisar de ajuda de todos os tipos. Vamos, vamos lá. Até dos alunos EAD que quiserem participar, a gente precisa de alunos engajados. Nossa, com certeza, achei legal. Só com vontade, vamos participar. Então, eu com certeza aceito o convite em nome do curso, né? Para oferecer para os alunos, porque é muito legal. Cada coisa dessa que você for fazendo, for lançando, faz uma artezinha assim para a gente ou me informa ali para a gente fazer uma artezinha que eu vou colocar para divulgar para os alunos. Bem legal, para eles participarem bastante disso. Quando você migrou para essa área da educação, depois você terminou seu mestrado, doutorado, você não voltou mais? Você não quis mais trabalhar com a indústria, assim, empresa de engenheiro? Não, teve um momento. Um momento. Foi o ano retrasado. Eu já estava há 15 anos com pesquisa, dando aula e eu acabei assumindo muita aula, né? Então, lá na Unisagrado eu acabei assumindo todos os dias de aula e cada dia uma disciplina diferente. Nossa. Então, eu dava desde digitais, que é o mais simples, vamos dizer, menos tensão que possível, até sistema de potência. Então, eu passava por toda a engenharia e isso cansou muito. Me cansou. Eu aprendi muito, mas exigiu muito também. Entendi. E aí, por um momento, eu prestei um concurso no Senai e eu passei. E eu quase larguei a área acadêmica para virar um funcionário do Senai. Um consultor do Senai. É um consultor. Na verdade, ia ser líder de uma equipe de manutenção de campo, né? Porque eles têm vários projetos que estão em andamento, né? Um deles é o Senai Digital, onde eles vão tentar colocar em prática, na verdade, estreitar as relações das empresas que eles têm contato com fornecedores para acelerar o processo de digitalização das indústrias, das pequenas e médias indústrias, porque as grandes conseguem investir, mas eles estão tentando aproximar cada vez mais para escalonar a indústria 4.0. E eu ia participar desse processo. Então, já tinha uma equipe que estava lá no Senai, tem uma equipe que vasculhou várias empresas, entendeu as dores e agora eu estava no processo de aproximar os fornecedores, né? Você chegou a começar a trabalhar no Senai, então? Não. Na verdade, eu participei do processo. Eu fiz a entrevista, foi chamado e tudo, aí eles me passaram como que ia funcionar e aí eu dei um passo para trás. Eu fui, mas não fui. E aí passou um momento de, caramba, será que eu deveria ter ido? E aí passou de eu falar, agora é a hora de eu investir realmente em almejar voos maiores. Foi bem quando eu decidi largar a Bauru e vir para a Marília. Entendi. Então, eu acabei largando tudo mesmo, imaginando que meu currículo era bom e aí eu tentei a sorte, vamos dizer assim. E aí eu vim para a Marília, porque eu queria ficar com a minha esposa, tinha passado por essa dor de cabeça, se eu ia sair da área acadêmica ou não, mas eu sentei comigo com a minha esposa, conversei e falei, agora é a hora. Vim para a Marília e aí eu tive as oportunidades de entrar na coordenação. E ela veio também com você? Não, na verdade ela já tinha... Ela já estava aqui. Ah, tá. Há seis anos atrás ela veio e abriu a clínica dela. Que legal. Graças a Deus a clínica dela também, também. Que legal. E ela trabalha com aparelhos auditivos, né? E também ajuda as pessoas, né? Tanto mais idosos, mas muitas pessoas que têm problemas auditivos. A maior parte das pessoas tem e não sabe. É incrível essa aproximação de engenharia com fono, porque... Sim. Minha namorada é fono, um professor aqui que a esposa dele também é fono, né? Você deve saber. Então, é forte essa ligação, porque... É forte a ligação. Lá em Bauru acontece bastante. E é legal, porque assim, eu converso bastante com ela, né? Até pense em um dia lá na frente investir, fazer um aparelho auditivo nacional, porque não tem. Verdade. A gente importa tudo. Então, os aparelhos acabam ficando caros por causa da importação, né? Aí dá para você ficar milionário, cara. Ficar rico de verdade. É, quem sabe, quem sabe. Mas eu quero ajudar bastante os jovens primeiro, porque lógico, eu tenho um sonho e isso vai depender de dinheiro também, entendeu? Eu atingi esse sonho, mas eu acho que eu tenho uma meta a cumprir. Tá certo. Então, eu entrei nessa área para realmente atingir isso. Bacana, bacana. Cara, tá indo para frente em nosso tempo. Por mim, eu ficava conversando um montão. A gente marca outras oportunidades, porque é gostoso falar. E, na verdade, acho que a gente tem que realmente mostrar a importância da engenharia, né? Então, infelizmente, hoje a gente vê que as pessoas estão fugindo da engenharia, principalmente por causa das exatas, né? Mas eu costumei nas escolas e falar que a engenharia mudou, a engenharia está diferente. A engenharia, lógico, existem ainda os engenheiros que são projetistas, que são realmente calculistas, que precisam realmente se concentrar em criar novas coisas, isso realmente tem que ter. Mas hoje os engenheiros também são muitos gestores, né? Então, a gente precisa formar pessoas que pensem sobre o problema, que gostem de solucionar problemas e o engenheiro se encaixa muito nisso, né? De saber coordenar uma equipe, saber gerenciar, saber montar um cronograma de projeto. Então, o engenheiro tem muitas dessas capacidades, né? Então, para o aluno que quer desistir de engenharia por causa de exatas, venha conversar com a gente. A gente tem uma proposta um pouco diferente e a proximidade com as empresas vai mostrar isso. Cada vez mais o engenheiro deixa de fazer muitos cálculos, porque a gente tem ferramentas para isso hoje, que auxilia a gente muito nas contas e a gente precisa realmente, a gente discute cada vez mais o problema e não a forma que ele vai ser solucionado. Porque isso já está muito bem feito e muito bem estruturado e por isso que é possível ter o software para fazer isso. E a inserção das inteligências estão entrando ainda para auxiliar ainda mais a gente nesse processo. Então, a gente fica muito mais realmente na gestão e nessa visualização macro do problema para trazer realmente a solução adequada. Muito legal. Geralmente eu peço para dar um recado final. Você já deu o recado final. Sim. Ficou muito bom. Sem querer, estava saindo. Mas acho que é isso mesmo, Efraim. A gente precisa atrair mais o pessoal para a engenharia. E se o aluno, o jovem, que está buscando um curso, está na dúvida, entenda que a engenharia é a que vai fazer mudar o país. Então, se você quer realmente participar desse processo de mudança do país, fazer com que o Brasil deixe de ser em desenvolvimento e se torne desenvolvido, vai depender muito da tecnologia e da engenharia. A gente tem muitas faculdades de engenharia. A gente acha que a gente está produzindo muito engenheiro. Mas se você olhar para os Estados Unidos, eles produzem cinco vezes mais engenheiros. Então, o nível que a gente precisa atingir, não é só quantidade, lógico, qualidade também. Mas a gente precisa cada vez mais ter engenheiros ou pessoas que queiram fazer engenharia para a gente aumentar as nossas forças para criar centros de pesquisa e desenvolvimento. E aí sim a gente vai conseguir transformar o país. Porque, como eu disse, o engenheiro quer solucionar problemas e a gente sabe que o Brasil tem muitos problemas para ser solucionados. Isso tem bastante, né? Sim. Bom, é isso aí, galera. Agradeço a companhia de vocês. E aguardo vocês no próximo podcast, sempre trazendo um engenheiro mais interessante que o outro. Até mais, galera. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti